Notícia preocupante das Olimpíadas. As obras do velódromo do Parque Olímpico estão muito atrasadas e os problemas não param de aparecer. A empreiteira que teve o contrato rompido pela Prefeitura afirma que a atitude foi arbitrária. Hoje ainda existe uma dívida, sabe de quanto? 23 milhões de reais com a empresa. A Justiça já determinou que a Tecnossolo, que é o nome da empresa, reassuma a obra. Mas isso não aconteceu. A polêmica está formada. O grande palco das provas de velocidade no ciclismo está com as obras atrasadas. O velódromo do Parque Olímpico é considerado uma das construções mais difíceis por causa da engenharia complexa da pista. A obra teria sido prejudicada por conta de erros nos projetos básicos e executivos que foram feitos e entregues pela Prefeitura do Rio. A Tecnossolo não foi contratada para fazer projeto. Não está na licitação, nem estava no contrato da Tecnossolo. Execução de projetos, somente obra. Quando nós recebemos os projetos entregues pela Prefeitura, tinham diversos equívocos. Principalmente na parte de fundações. E nós recomendamos toda a modificação do projeto de fundações. O projeto teve de ser refeito pela empresa Tecnossolo. Isso causou um atraso de cerca de quatro meses para o início das obras. Um aumento no custo final do orçamento para a realização. A Prefeitura rompeu o contrato com a empreiteira. O caso foi parar na Justiça. Antes deste problema, para executar a obra, a Tecnossolo teve de subcontratar, em janeiro deste ano, uma outra empreiteira para realizar o serviço. A Engetécnica. Isso teria sido sugerido pela própria Prefeitura. Nós fizemos um acordo com a Prefeitura. Aliás, proposto pela Prefeitura, no dia 25 de fevereiro, de haver uma subcontratação do finalzinho da obra. E isso foi aprovado pela Justiça. E a Prefeitura rompeu o acordo com a Justiça e com a Tecnossolo. A Engetécnica está encarregada da construção do parque aquático. Mas a obra também está atrasada em quatro meses. O local deveria ter sido entregue em fevereiro deste ano. Foi adiado para meados de maio e hoje só tem 97% concluídas. O contrato com a Tecnossolo foi rompido pela Prefeitura no dia 17 de maio. Hoje, a Tecnossolo está com um rombo de 23 milhões de reais, já que as verbas não foram pagas até agora pela Prefeitura. Desde o dia 31 de março de 2014, eu informei para o prefeito, pelos projetos executivos que estão entregues, já tem mais de 20 milhões de aditivos, o prefeito. Ele ficou muito nervoso, mas eu informei para ele. E é o que está acontecendo. A Tecnossolo entregou 83% das obras prontas e recebeu apenas 97 milhões de reais. A Engetécnica foi contratada, em caráter emergencial, por 55 milhões de reais para fazer os outros 17% das obras. Muito prejudicado. Por isso, inclusive, que o juiz bloqueou 23 milhões de reais da conta da Prefeitura. A Prefeitura bloqueou e determinou o cancelamento da revogação do contrato da Tecnossolo e a Riúrbio não está cumprindo. Vale lembrar que a Tecnossolo é a mesma empreiteira que fez as obras da linha amarela e da Arena Olímpica do Rio para o PAN em 2007. E não fez doações de campanha para a candidatura de Eduardo Paes nas últimas eleições. Bom, em nota, a Prefeitura do Rio respondeu que a troca de empreiteira não altera o valor do contrato de construção da instalação. A entrega do velódromo está prevista para o próximo mês. A Prefeitura disse que não possui dívidas com a empresa Tecnossolo em engenharia limitada.